Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te ensino como se proteger em duas etapas no WhatsApp Pra você que tá com medo de ter o seu WhatsApp clonado aí, essa nova febre do povo de sequestrar o WhatsApp e pedir dinheiro para amigos e familiares Dá pra você cortar isso aí Muito bem, com o seu WhatsApp aberto você vai vir aqui, nesses três pontinhos no canto Vai vir aqui em configurações, vai vir em conta, vai em verificação em duas etapas Você vai clicar aqui em ativar, tem aqui, para sua segurança adicional ative a verificação em duas etapas A qual exigirá um código de acesso e registro do seu número de telefone, o WhatsApp novamente Eu não fiz ainda, vou fazer agora junto com vocês, então vamos lá em ativar Vamos escolher uma senha aqui Vamos ver aqui Uma senha de seis dígitos Vamos lá então E ele pede agora para você colocar o seu e-mail Vamos colocar o meu e-mail aqui Você coloca o seu e-mail aí na sua casa Confirma o seu e-mail Abrações Verificação em duas etapas está ativa E concluído Pronto Aí agora quando você desinstalar o seu WhatsApp ou derrubar em ele As pessoas vão precisar desse código de acesso e seu e-mail Uma segurança a mais aí para você do WhatsApp Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar Porque é uma coisa muito útil E a gente se vê no próximo vídeo Vai ficar mais dois vídeos aí no final Aí você clica e vê Beleza? Valeu, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.